E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Vamos fazer um vídeo hoje sobre algo que vocês sempre vão encontrar nas suas missões aí, que é o famoso travamento de alvo com laser através do Laser Sport Shirt. Laser Sport Shirt. Quando o JTAC, ele mesmo trava um alvo de laser no alvo e você procura e trava sua GBU nele. No caso, é a GBU-12. Vamos ver a configuração do JTAC aqui. Como vocês podem ver, tem de ser um infante e ele tem de estar camuflado. Vamos ver as configurações dele aqui. O X-Men, frequência FM-45. Como ele está camuflado, ele está próximo do alvo. Ele está invisível e ele está imortal. Então, ele não vai poder usar o armamento também. No sistema FAC, a Single Gloop, essas são as configurações que eu vou usar. O grupo do alvo, o nosso grupo será o alvo, o waypoint será bombas guiadas a laser e a designação será automática. Com essa configuração aqui, vamos travar o nosso alvo através do laser no sistema Laser Sport Shirt com a GBU-12. Para isso, vamos ter de entrar lá na missão e eu mostrar para vocês. Por isso, aguardem aí. Já já volto. E aí, galera. Tudo bem? Baseado no que eu querei de falar para vocês lá no editor de missão, vamos usar o nosso armamento hoje através do sistema Laser. No sistema Laser Sport Shirt. Quando o JTAC trava um alvo lá com laser e o nosso sensor da nossa aeronave tem de localizar esse laser. Aí a bomba vai cair no ponto exato. Por isso, vamos fazer uma configuração rapidinha aqui, senhores. Vamos usar o TGP aqui, viu? Deixa ele na agulha aí. Vamos configurar o JTAC. Aquela frequência conhecida, 45 FM. E temos de fazer uma pré-configuração aqui no CDU. Entra para a missão. Vamos trocar as coordenadas aqui para o TM. Vamos criar um novo endpoint. Vamos dar um nome para ele. A, B. E aqui salva. E vamos esperar o JTAC passar as coordenadas. Espera aí. FM. Só um instantinho aí. JTAC, tá aqui. X-Men 1-1. This is Ford. 1-1-1-8-10. November, Bravo. 0-1-0-7. At 17.000. Armed with GBU-12. Time on station is 0. Plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Vamos usar o laser hoje através do Laser Sport Shirt. Já já o JTAC responde. Board. 1-1. This is... Só uma pausinha aí. Quando vocês configurar os seus vídeos lá no editor, essa função aqui, tipo 2, só com ela que dá para travar o Laser Shirt. Se não tiver, pode cancelar e voltar. Bora lá. 1-1. Type 2, in effect. 5. I'm ready for 9 miles. Vamos pedir as coordenadas para o alvo. Ready to copy. Line is... Aqui as coordenadas. O nosso alvo vai ser um tanque. As coordenadas é... November, Bravo. 3, 8, 9, 2, 15. Laser. Código do Laser. 16, 6, 8. Como nós não vamos mudar o código do laser, vamos deixar de jeito que está. Vamos inserir as coordenadas lá. Como nós acabamos de criar um waypoint aqui, vamos selecionar ele aqui no HUD. Aqui, lê aqui, assim. A-point. Opa! Está na nossa frente aqui, senhor. Espera aí. Vamos ganhar um tempinho aqui. Opa, opa, opa. Já está pertinho. É... 18 milhas. Talvez o vídeo fique a menos de 10 minutos. Aí é melhor para nós. Porque eu ensino rápido e o vídeo fica... Ele upload vai ser rápido. Espera aí. Contato. Ready to copy remarks. Request. GBU 12. GBU 12. Esse sistema também só funciona com a GBU 12. Vê, senhor. Só mostrar o nosso alvo aqui. Dá um zoom aqui. Quando você mandar o China Hat longo para lá, você não pode mexer aqui nele, não. Pelo menos agora. Ah, o nosso alvo aqui, ó. Só manda ele para lá e espera. Espera aí. Vamos continuar aqui. Nove linhas. 6.000. November. Bravo. 3. 8. 9. 2. 1. 5. Reback correto. Report IP inbound. Beleza. Estamos a 11 milhas do alvo. Espera aí que tem algumas coisas muito importantes aqui, senhores. Só diminuir a potência aqui. Alinhar esse aqui. Vai. A próxima função agora do JTAC será IP inbound. Forward 1. 1. IP inbound. Forward 1. 1. Continue. Agora vamos ligar o Laser One. Antes de ligar o Laser One com o JTAC, vamos ligar o Laser Sport Short Monkey no LSS. Agora sim. Laser One. E aí ele vai travar. Forward 1. Laser One. Aí ele vai travar para nós. Laser One. Blazing. Ok. Travadinho. A próxima função seria Sport. Antes de fazer Sport, vamos colocar o TGP lá no alvo. Beleza. Agora sim. Sport. Ford 1. 1. Spot. Agora, contato. Ford 1. 1. Contact. Tank. November. Bravo. 3. 8. 9. 2. 1. 5. Agora falamos. Estamos mandando armamento. Ford 1. 1. In. From the South West. Ford 1. 1. Clear not. Beleza. Agora é só esperar o armamento descer. Aquele lance do TGP é sério, viu pessoal? Pera aí. Só lançar o armamento aqui. Ok. Armamento descendo. Olha lá. Travadinho. Beleza. Vamos só esperar o armamento atingir o alvo e o JTAC vai confirmar para nós. Sistema Laser Shirt. Dois. Um. Board 1. 1. Target destroyed. Board 1. 1. No further tasking available. Nice work. You may depart. Beleza. O JTAC está dizendo que atingimos o alvo e não tem mais alvo. E alvo destruído, senhores. Missão cumprida. Laser Sport Shirt. Espero que tenha sido útil, pessoal. Qualquer dúvida é só postar a pergunta aí. Valeu. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL